Mais um jogo ganhou um patch no Playstation 5 Pro e já estamos aqui com ele instalado para mostrar para vocês como ficou. Eu sou o Romanix, seja muito bem-vindo ao vídeo e não esquece de deixar aquele like. Se gostar, se inscreva. Pessoal, nós estamos testando o The Callisto Protocol, já zerei esse jogo, é muito bom. E hoje, faz 15 minutos, acabou de sair um patch no Playstation 5 Pro, no qual promete o seguinte. 4K 60fps com o Ray Trace ou 8K 30, né? Confesso para vocês que até agora foi o maior upgrade do Playstation 5 Pro, está muito lindo o jogo. Está muito lindo o jogo, como vocês podem ver, a gente está rodando aqui a 4K 60 frames. Depois a gente já vai baixar ali para 8K 30, que no meu ver não tem necessidade. E uma coisa, um ponto positivo, que a empresa fez que eu gostei muito, eles removeram os modos do Playstation 5 básico. Então, não tem o modo resolução ou desempenho, não, não tem. Aqui eles tiraram fora, que eles estão só no Playstation 5 base. No Playstation 5 Pro, é 4K 60 frames com o Ray Tracing ou 8K 30. Ponto positivo, né? Que os outros jogos estão ficando cheios de presets. Qualidade, desempenho, desempenho pro, qualidade pro, 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 pro player, pro, pro, pro futura. Então, a gente está testando aqui 4K 60 com o Ray Tracing. Vamos ver, vamos dar uma olhada. O jogo está muito lindo. Ó. Esse jogo é bem pesado no PC, tá? Bem pesado no PC. E aqui eu já gostei. Já gostei porque eu estou vendo. Acredito que os próximos jogos, os próximos pets, vão sim dar uma diferença no Playstation 5 Pro, né? Vamos ver esse cara aqui. Não está se transformando ou não? A gente vai vir até aqui na escada, beleza. Agora, só que pra trocar a resolução, a gente tem que ir pro menu. Esse que é o maior defeito desse jogo, né? Então, a gente vai fazer o mesmo percurso em 8K 30, né? Vamos. O que eu fiz ali? Eu botei pra recarregar? Aqui, ó. Opções. Gráfico. Ó. Então, a gente tem dois presets. A gente tem qualidade 8K com 30 frames. A qualidade com 8K não foi detectada. Eu não tenho monitor 4K, né? O jogo será renderizado em resoluções variáveis de até 6K e será reduzida para 4K. Então, já, como eu não tenho uma TV em 8K, então não tem como desnubrar, né? O outro é o desempenho em 4K com 60 frames. Vamos embora. Vamos testar o 8K 30. Vai ter downgrade, vai ter downscale, né? Vai fazer um... Vai renderizar em 6K e vai jogar para 4K. Vamos ver se tem diferença. Atenção. Todos os personagens de segurança, acertem ao local do centro. Isso não é um trigo. Por favor, permaneça calmo. Não há nada que me faça. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver isso que eu estou vendo. Comenta aí para mim no vídeo. Será que os jogos de clichês vão ser assim nessa base? E aí, não há nada que me faça. é mais artificial em partes a contrapartida tem muito mais textura parece nunca joguei nada de 8k cara não tô jogando agora também né tá em seis tá em quatro sei lá como é que tá tá em oito não é seis que é quatro não mas mas aí a primeira pergunta quem tem uma televisão de 8k o brasil acho que quase poucas pessoas tendem é só que é muito 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 rica vamos aqui vamos com a nossa análise muito obrigado a todo mundo quem puder clica no botão aí para o vídeo me ajuda muito tá então a gente vai fazer aqui ó a gente vai olhar esse cenário para vocês terem uma noção e vamos falar com esse cara aí a gente volta em 4k 60 o jogo tem legenda mas eu acabei não ligando a legenda agora eu vou fazer o seguinte agora a gente vai para o menu principal para botar em 4k 60 né que já tá bom já é é vamos voltar para o 4k 60 e aí e esse momento aqui cara eu acho que 4k 60 tá mais bonito por causa do repris é que ele não é só aprimorada reflexo e tal olha aqui aqui lá com esse cara aqui novo o que é que está acontecendo eu não sei o que é que está acontecendo o meu avião foi derrubado, eu fui derrubado aqui e depois eu saquei para isso acaba com o 4k 60 se torna mais interessante eu não lembro como não joga mas é bem divertido o jogo é incrível o jogo é incrível o bacana caveira e não sei até que conta é bom aqui no youtube caramba que jogo bonito Você que está chegando agora, fica ligado, eu tenho já vários jovens do PS5 Pro, faço lives, inclusive estamos trazendo aqui amanhã, hoje é dia 19, amanhã é dia 20, estamos trazendo Stalker 2 em 4K no PC com uma RTX 4090, então te convido a vir acompanhar a live. Breve série de jogos no PS5 Pro, estou classificando, se você quiser comentar algum jogo que a gente possa fazer uma série completa, fique à vontade nesse vídeo. Ela está muito linda, lembre-se, para ter uma maior imersão no meu vídeo, coloque o vídeo em 4K, tá? Agora o pau pega. Eu tenho outro! Aqui é o Rock Balboa, toma! Toma! Toma, aqui ó! Toma! Esse jogo é muito bruto, velho! Olha isso! Ó, a pessoa quer dizer que não vê mudança nesse jogo no PS5, ropa de sacanagem com a outra pessoa, tá? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah O que foi isso? Como você está fazendo? Por que ele não está abrindo? Aqui? Agora o pau pega! Que loucura esse jor... O som dele, cara. Cadê o Elias? Nesse caso não é bom, o console não está respondendo. Lá lá eu só vi algo. É um ataque. Ele não parece humano. O que você quer? Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Solta! Ó! Eu vou apanhar para um cara com um braço só, né? Ó! Quase morrendo, mas estamos bem. Após direto ao inimigo, aperte o botão. Ah, tem que estourar o corpo. Eu não lembrava. Calma aí. Ver o corpinho dele. Uma curinha? Se rilou. Vamos embora. Uma cura. Agora, o que é o que você quer? A ideia não é fazer vídeo tão grande porque a galera gosta de ver só como é que tá o jogo, né? Eu e tu, errei! Toma! Vai! Solta! Nossa! Ficou tocado! Ficou tocado! Ficou tocado! Morri! Ficou tocado! Como é que eu vou me vingar dele? Ficou tocado! Que bicho brabo! Ficou tocado! Ficou tocado! Agora eu cortoquei! Calma! Ficou tocado! 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 Ficou tocado!